Música 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 foi ao ele para e e e e O que é isso? O que é isso? Vem, vem, vem! Você se senta, respeita! Vem! 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 Vem, vem! 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 Vem, vem, vem! Vem, vem! Vai, vai, vai! Vem, vem! Gava, cara! Tem, tem, tem! Go! 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 Pega, Léo! Pega, Léo! Pega, Léo! Pega, Léo! Pera baixo! Oi, oi, oi! Vai, vai, vai! Vem, vem! Pega! Vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Abre! Pega, pega Tiringa, junta pra Jesus, irmão. Pega, Tiringa, pega, pega. Pega, pega. Deu, 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 deu. Boa, 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 boa. Café!